Minha produção, por favor, deixa tudo no escurinho. Para nós da empresa Mega Robson, é uma satisfação. Vamos nessa grande festa, vou apresentar para vocês... O Temido DJ O DJ que revolucionou o maior show de performance do Estado do Pará. Alô, meu performático, tudo pronto? Minha produção, ativando luzes. Para cima, Fagner! Som Chegamos em mais uma segunda. Vem receber o performático dos performáticos. Vem pra cima do teu hobby, DJ Jefferson! Som Chegamos, Caribe! Alô! Vai começar a nossa segunda! Vem! Olha lá que aqui é tradição, viu, meu irmão? Som Tear agora, DJ Fulbright A melhor segunda-feira de Belém! Você tá na, você tá na, você tá na, você tá na, sua piru... Vem, fira, vem, fira, Pé, 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 assolteiro... Já por aqui... Vem, fira, vem, fira, Aniversariante da noite... Vem, fira, assolteiro... Amiga Julia Beatriz... Júria! Um parabéns pra você, sucesso! Paz, harmonia! Que Deus te abençoe, você merece tudo de longe... Vem, fira, vem, fira, vem, fira, me apre, me apre, me apre... Eu sou, tô, tô, sou, tô, sou, tô, souteiro agora... Tô, sou, tô, sou, sou, tô, sou, tô, sou, tô, sou, tô, sou, tô, sou, tá, sou, tá, sou, tá, sou, tá, sou, tá, sou, tá. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah... Engenheiro Rafa! Chega! Alô Paulinha. Toma! FUNI, ERICA CARNEIRO, ta todo mundo com a gente ai Oscar, Ociane, ta com a risca da Lede Breves, um abraço pra vocês, obrigado O empresário, o Carlinho da Sucata, tá com a gente você viu Carlinho Não é mais motora, é o empresário Carlinho agora O meu parceiro, o empresário Florinho, um abraço pra você Florinho Sinta essa vontade viu meu irmão, é nóis tu sabe Férias de verão é rave no baile do toze Droga e orgia, todo mundo louco hoje Ai não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra... Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarra no nosso rabo, tô louca de lança Bora Ruimba, o meu parceiro Rogi também Mega loucão buga, pra cima O Ombro Zepeira, ele ta na área Robert Tato, ta todo mundo ai DJ Jefferson O Tatuna, performático O Faraó tá ali escondido Um abraço pra você Christian Brito O Sheik e Robinho Ele ta na área Ele é Marceli Tá todo mundo com a gente Lô Sheik Bora Robinho pra cima Esse é considerado viu meu irmão Estou te entendendo Veni a 160, comprei uma XRE Doido da Supa Norte Só pra ver essa mulher Os cara me perguntando O que é que eu vi nessa bichinha Os cara me perguntando O que é que eu vi essa querida Rominho conhece essa aqui Bora Quem é o Mestre dos Magos, hein E aí, tá ali DJ Jefferson, o performático, eu sou o mesmo, e só mais um pra vocês que quinta-feira, eu tenho performático no xixa, agora toda quinta-feira, o DJ Agatha, performático, e o DJ Handley, lá do xixa, hein? E aí, como é que é a DJ? Empurre e burra lá na drega 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 Espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de dar Espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de dar Como é que nós tava, pai? Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a agiota, sem um real no bolso No dia de pagar eu vou lá e pego de novo Cadinho da agiota Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama, canta mesmo ele Acabou a semana, já é final de semana E hoje é sexta-feira E hoje é sexta-feira Pego o carro de amigo e entrego só segunda-feira Vago de patrão, chego de pé na porta em todas as baladas Ninguém me conhece Vem embora agora implora minha moral O aniversário da primeira dama hoje Se tu fosse mil grau não era esse Era atual Se tu fosse mil grau não era esse Era atual Olha quem tá ali o Daniel Mil grau não era esse Era atual E aí Bielbich No tempo de rock e de equipe Amor ninguém mora Segue o pai Fala meu filho Bom, Leão Tá todo mundo aí no camarote né, pricka Vamos lá Prontos Se você morrer, você vai doar os seus órgãos? É que eu queria o seu chifre pra fazer o berrante. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão. Ele é, ele é corno, com o amigão. Que desse tamanho nem passa no portão. Ah tá, é a prima da dama do Tom Mix agora. De quem não sabe, me ligando. De quem que eu tô falando? É do corno boi. De quem que eu tô falando? É do corno boi. O da produção do bruxo. É que eu queria o seu chifre pra fazer o berrante. DJ Jefferson. Olá, seguidores da trilogia do Robson. Eu sou o performático DJ Jefferson do Robson. O comandante do rock de DJ. Um pra começar, Caribe! Vamo começar aqui esse vídeo! O Bal làína Isabella, E aí, alto! O parceiro Rodrigo, O Líbio, do Dji Moschera! Bora, Rozi Bora, Rozi Bora aproveitar, Rozi Que o bagulho adorre Vai, 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 vai Vanda, que assim mesmo Bora começar Bora, bora DJ, Guianino, pressão veio, vem O chão do performático também O galera de concorda no Pará, Guianino Um abraço, meu irmão, seja bem-vindo, hein O POKA BANILHA Vou puxar o seu cabelo, te dá gastar pão na bunda Toma de tapinha, toma, toma de tapinha Toma de tapinha, toma, toma de tapinha Ô, Tiago! Ó, tu quer? Então, lá mais! Mais pálvora! Vamos pra se ligar! Olha o do Tiago Rodrigues, hein Toda a galera também do Litrão Com conveniência O parceiro Yuri E essa é a primeira dama também com a gente O Jéssica O Maravilma, o Juliana A Bruno Matheus O Davi, o Rally do Sampo Até o Rally tá na área Tchau, 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 tchau! O Maravilma, o Néa Mãe Agora, isso é a história All about how My wife got flip-turned upside-down And I'd like to take a minute Just sit right there I'll tell you how I became The prince of a town called Belém Então vira cabia, toda tia Entre essa, vai乐rar, tá sério? Já viu o moleque mais Então vira cabia, toda tia Entre essa, vai乐rar, tá sério? Já viu o moleque mais Não vem começar o meu prazer jantar Vem com a China pleading with her They have the baby she Pact my suitcase And send me on my way A Bait and pleading with her They have the baby she Pact my suitcase Pact a cana que machuca Vam ali em um! Um, dois, três, ó! Nem o sol, nem a lua Quem sabe que anda? Vem as estrelas É rali! O gratidão, hein, pela sua presença Um dos melhores cantores do estado do Pará Ele tá na área, ali no céu Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Bora começar, vai! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu PulaNoVarco do несquete Não era ex, era tu Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Show, 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 show可u Sal, ele é foda e dá-lhe sal, ele é foda e dá-lhe sal Vai mula que doido Vai mula que doido Os meus amigos Da produção do DJ Eu sou do lá que eu vou Por ser com meu amor Vem Faz o S e vem É formático Final de semana inteiro aí Curtindo essa galera realmente Antes de tocar no Robson Passa lá por lá Se liga O Marquinhos M10 e o Reinaldo O Raul Vibração Família Boderagem Cuidando meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Eu vou chamar É você que O Bapho, o Joyce O Dick O Valena O Família Sorra Z Sem querer Te encontrei O momento em que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei E aí Dark E aí Patrimônio Eu preciso viver Esse amor Quando o pai da amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai dizer Que era pra sempre Aí tu chega e diz Isso é amor Ou uma doce mentira Mas conquista só De amor Rolando na cama Chama o meu nome Pra galera dançar Pra galera cantar Desse jeito aqui Ó O Semeia Torres O Matheus Torres O Cleiton Loais O Luciana E o Léo Brito Meu parceiro O Sheik Robinho Ele tá na área também Bora Marcel Chega e diz assim Vim você passar Me apaixonei No teu No teu olhar Coração falou Que você Só você É O Léo Bruno Esperei você Cinco dias Cinco noites No ar Da minha paixão Você não voltou Bora Dani Coração ficou na triste Solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo As minha paixão És o meu primeiro amor Hoje eu tô feliz O empresário Carninho da sucata E te namorava Toque na lancha amanhã Meu filho Vamos pra água amanhã Vamos pra água O fenômeno do Melody 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 Galil DJ Jefferson Tag performático Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado O meu parceiro parrudo Cuida quente Por causa de um coração gelado O da equipe garotada Raiva O galera de Mosqueiro aí Porta-retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo O que que tu quer parrudo Pedaço de desamor Pra todo lado Eita parrudo Tá doendo Tô sofrido Agora ruim Só as sinceras vão cantar Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular Na parede Bora Dani Dias Oh baby Ela manda Ah não A banda já foi embora Ai que vontade De tacar meu celular Na parede Agora Dias Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal E vai pra casa Dias É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Isabela O Elton O meu parceiro Rodrigo E o Olívio O galera de Mosqueiro Acabou a festa Tu passou a noite Estou olhando pra aquela gata Depois do carinho E tu diz Engenheiro Rafael Ele disse pra Paulinha Depois Tudo curuvi Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Ele pedindo de namoro Ele pedindo de namoro Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer Chega e diz O platformático Vamos dançar Bora Robert Começa a mostrar o que tu sabe Agora aí meu filho Robert tá Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar contigo Como é que é? Dane, Dane Vou botar Você é mais bonito O pedaço da vida De felicidade Vem matar logo Desejo Fazer sua queira Feliz verdade Vem matar logo De beijo Quando te vejo Acabo com a saudade Estou querendo te beijar De novo O teu beijo Me enlouquecer Se liga aí Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir Seu corpo no meu Estou querendo te beijar De novo As mulheres vão bater a mão Toma Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir Seu corpo no meu Meu parceiro Serginho O Marcos Play Tá todo mundo com a gente Aí também Bola Dani Vem a Bruna O aniversário Da Júlia Beatriz Hoje Daqui a pouquinho Vem dançar comigo Ó o que continua Bagulho doido Lá em Boracir Lá no setor dela A Raul E toda equipe Vem matar logo De beijo Contigo Élica Carneiro Minha Galega Minha Galega Volta pro Colim Que te deseja Vai Volta pro Colim Que te deseja Vai Minha Galega Minha Galega O que que tu quer? Eu disse volta pro Colin que te deseja Vai, volta pro Colin que te deseja O Dali performático Volatil Volina Todo mundo só resenha O cabelo rosa mais famoso Mais luna pro Brasil O quinta-feira vai ter xixa DJ Agatha performático DJ Handley Mas as mulheres sabem cantar isso aqui Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Só as sinceras canto ali O Carlinho da sucata O novo patrocinador do performático O patrão é forte Muito forte Viu, engenheiro, Rafael? Carlinho da sucata Avisa lá que aqui tem até nome no telão pro Renanzinho, viu? Isso aqui é do meu grande amigo cantor André Felipe Parceiro nosso E a gente lança em primeira mão Ó Repertório atualizado André Felipe Me chama que eu vou, bebê Olha, amor, tá tão difícil de explicar Amigo nosso, viu, mano? Parceiro nosso Dias sem dor Bruno Show Olha, amor, tá tão difícil de escrever DJ Jefferson Tô sentindo tua falta E pra mim para de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender E aí, meu filho? Vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade Eu tô para esse Tô arrebentando, viu? Tá bombando Tá ali, DJ Jefferson DJ Jefferson É o rock do DJ que vocês queriam Alô DJ Jefferson O daqui a pouquinho Teletrizante Eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar Nem procurar saber Fique à vontade Pra ninguém esquecer Vou te compensar Perdi meu som agora Difícil acreditar Que você foi embora Eu fui ligando os pontos Até que O Mike do Whisky O Xabonés do Whisky Eles são considerados Ani Pode até falar Da sua voz é melhor Viu, meu irmão? Já que nada aconteceu Mas o seu olhar não liga Se conhece bem melhor Que qualquer um Demorou pra levantar da casa Senhores passageiros Aperte o cinto Esse é o DGRD do papai Outro em novo Dizem um eu te amo Que já tem pouco Não acredita E deixou O DGRD do papai O DGRD do papai Não adorou nos olhos Ao tomar café Tem calor Por rir uns de um segundo Um beijo gelado Pra se despedir Com os filhos que diziam tudo Ele entrou O DGRD do papai O DGRD do papai O DGRD do papai Foi saindo Fala meu filho Pra cima Galera que comanda o litrão Aí ó Força Gratidão viu Fui numa quarta-feira Numa quinta-feira na verdade O meu parceiro diria a Sayag tocar lá Fui muito bem recebido Nessa garra de show O galera do litrão Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com o amante Senão vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só um dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas Sempre foi ela zero dois você E então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Falarica Tava sentando no macho da sua amiga Isso não vai acabar legal Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Quem que ela é? Tava sentando no macho da tua amiga Isso não vai acabar legal Vai! Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com o amante Senão vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só um dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família Mas vocês conhecem essa aqui? Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas O meu parceiro Tomix O Bruxo Ele toma a sua produção por ali também É a prima da primeira dama Que tá de berço Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Me deu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu subir Quem sabe canta aí Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os quadros Com os próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Um abraço pro parceiro também O Lala O Josimar O Bruno O Breno O Valdemir O parceiro João O Bruno E toda a comitiva com a gente aí Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Como pagodear Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois vaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava Sabe por quê? Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar E a Paulinha diz Se essa noite eu te ligar Não atendia Esse acaso de madrugada Sinceras Eu me senti no show do Rali agora Olha aí Rali Só os velha guarda conhecem essa aqui Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos em seu nome Quero te conhecer Só você meu bem me liga Eu vivo tão abandonado Quero ver na minha vida Ficar do meu lado Quem sabe canta Me diz quem é você Quem sabe a gente se entende Bora une Viaja minha filha Érica Carneiro Hoje em Bebri Hoje em Bebri Não brinca se conviu Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Falar de uma vez está apaixonada Tom Gijo Toda noite fica me citando Meu bem é uma torculeta nascer noção Que loucuraço que estou te amando E me deu pra você Sabe por quê? Brinca se conviu Era o rock do DJ que vocês queriam Então Dá-lhe pressão Já pensou? Vai começar Até a turma E agora? Olha o sininho Barbearia O WG28 Juntamente com o Abri Pra cima E o sininho Do WG28 Anota esse nome aí Aí Seu canota Não se nos quebrou Vai Você sua filha Você sua filha Beijo Vem translate Para alguém DJ Jefferson DJ Jefferson O meu amigo é Karol O lado do Tapanã Filho, filha Do meu grande amigo Elcio Costa Bora começar a detonar, 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 detonar O bora performático foi do doce Agora Dali DJ Jefferson Chegou Chegou O som do povão Começa a curtição O poderoso vai tocar Tudo que existe em qualidade de som Ouro negro você vai achar Nessa noite só quero dançar Vou curtir o melhor da noite Mas vou Todo mundo vai Ele tá sempre com a gente Um parceiro nosso Esse é Rob na veia O braço e batalha de som Vem assistir calor É só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou nouro negro dançar Hoje vou nouro negro dançar Bora 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 dançar Bora, vai Bora, Ruiva Achei O BegaLokamburgui Confirmando a bênção aqui da feira Vamos lá, vamos lá. By now you should have somehow realized what you gotta do I don't believe that anybody feels the way I do About you now Dali DJ Jefferson! DJ Jefferson Eu sei que vou encontrar O amor me faz acreditar Porque sei que ele existe em algum lugar E quando eu vir vou me apaixonar O amor me dê emoção Um abraço pra você, Anny! Vem, vem, vem meu animal tocar A noite cai, ninguém me segura Eu vou pro crocodilo Com DJ Mário e DJ Júnior O animal é o agetor Como é que é? A noite cai, ninguém me segura Eu vou pro crocodilo E a galera do bar do nitrão Tá com a gente por ali também Pra cima, performante, gol! O amor que um dia eu sonhei Encontrei em você Seu jeito de me amar Me faz enlouquecer Meu eterno amor Não vivo sem te ter Ao mundo inteiro vou dizer Que nosso amor é pra valer E as mulheres sinceras Elas vão cantar aí Pra ser feliz nessa paixão Não sou das coelhas Vocês! Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Eu assim, coelho Eu sou o amor Bola shake, Robinho! Oh, 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 oh Brasil! E aí, Marcelo? Agora! Ah, se você soubesse O tanto que te amei Teria dado mais valor A tudo que eu te dei Você brincou comigo Não, disse até que me amava O tu gosta dessa sequência Que eu sei Agora é tarde demais Pra você dizer, mudei Não quero mais você Não volta atrás Desculpe o que passou, passou Quem sabe, canta alto aí! Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Sou galera do rock Do novo príncipe Do tempo e fica sem ligado Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Vou apagar ou apagar Tá com a gente também Vou esperar Me responder Liga a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou agarrar Bora, Deise O Deise do Tapanã Vou fingir que já me esqueceu Sabe de cor Meu ser Acompanhava o performante Do tempo da Chopperia Hanada Você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Fica, esconde Diz aonde você tá Não me importa Se você mora Aqui perto Ou bem longe Eu atento É só ligar Eu já não dei mensagem Pra lembrar Que nada tá de hoje Faço um ano Sem ficar É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só ligar É um sinal Dizendo que você vai mudar Quando eu vejo a Deise Eu lembro dessa aqui Escuta, vai Da turna Diz assim, Roger Olha a ruiva Roger Nem que eu vá te buscar Na tua casa Mas tu vai curtir Minha festa, meu filho Carregado Carregado Eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai A minha produção do Esse cara é considerado Viu, meu irmão Meu amor Pra meu brother Tamo junto Viu, meu irmão Eu vou com posição O poderoso cobra Encontrar 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 você Com o DJ Juninho Consagrado Com o Eu vou com posição Bamba Detona 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 De tudo Não valeu Mesmo assim Eu te guardei Nas lembranças Que me deu E uma foto Dedicada Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Eu sou o Tom Mixi Interação de mar Viu, meu irmão O Leandro Blaster O Daniel O Renan da produção O baixo pálvula Aiane Viana E a patroa do bruxo Tão na área Não é verdadeiro Encontre o bastante Pra suportar a distância De algum tempo hoje Não quero que vá lá Me visitar Naquele lugar Não importa Desaperta até Eu vou te Eu vou do sim Você é a parte boa Que existe em mim Segura a onda Amor, rainha Por favor Não chope O que todos querem É só separar Nós não Mas você é o que querem Vou continuar te amando E não tô nem aí Para o que os outros vão dizer O que a gente sente Ninguém tem nada a ver Tudo que tô falando Que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto E só me meto em que a força Eu quero me separar E essa barco no som Vou tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Foda, tomada, tomada, tomada Um, dois, três Se liga pra formato Boa, na turma, na turma Vai, vai, como é que é? Sou louca pelo pop E bora da dancinha Do passinho, do passinho, do passinho Do passinho Bora da dancinha Para do passinho Para do passinho Excellent in the mix Excellent in the mix Vai, no pancadão É pancadão, é pancadão Pancadão de cora-se É pancadão, é pancadão É pancadão de cora-se É pancadão, é pancadão É pancadão, é pancadão de cora-se É pancadão, é pancadão É pancadão de cora-se Agora vai no passinho Com o Disque Meio e Josi, agora vai no passinho Com o Disque Meio e Josi, agora vai no passinho Com o Disque Meio e Josi O Moraná doce é do passinho, do passinho Vai, Bessa Patilão Eu era uma menina e você não se importava Me achava nova, boba, que não ia dar Agora que é se você não parar de olhar E as mulheres sinceras cantam Agora eu tô em outra e pra você Um bem alto pro performático Agora tudo muda Dei a volta por cima, agora não, não dá É, 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 tudo muda Agora você quem corre atrás, não, não, não dá Bora, manilho, bora, manilho Bora, aquecimento, aquecimento, vai, vai, vai Bora, aquecimento, vai, 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 vai Bora, 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 batizado Duas paixões me dividem Um é por dinheiro, outro é por amor O que fazer se tenho que escolher Está tão difícil esconder, não dá não Se escolher a mão, eu vou perder o luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você Pra me abraçar Se escolher a mão, eu vou perder o luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você Pra me abraçar Já já tem eletrizante E todo mundo sabe que eu gosto de tocar essa sequência aqui, olha Antes de terminar, pra passar pro eletrizante Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou O que te oferecia, eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance E você? Que já é Pra detonar Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria Quem sabe cantar Quem sabe dá-lhe o sal Pra sempre amar Você me perder Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais O meu parceiro Oscar Souza O galera de breves O tá com a gente Quinta-feira tem DJ Jefferson no Xixa Junto com a DJ Agatha E o DJ Hundley Alguém que vai amar Bora Roger, vai lá o Roger e disse a Jefferson Tudo é por mim na conta O engenheiro Rafael falou Já tô lá Vou levar o Paulinha Pra conhecer o Xixa Ai Era isso que vocês queriam? Então toma Parecia um sonho A gente fica junto E aí, performático? Andar pela chuva Estamos juntos Segunda-feira Tradição é tradição, né, Júnior? Lembrar Mais uma segunda-feira De tudo que vivemos Um dia de sucesso no nosso caribe Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceitar Tudo se perdeu Falou do audição Só faltava o Dieguinha Aqui da Doninha Ouvir meu coração Melhor lembrar esse cara Que é um brother, hein, viu Muito bem amigo, Dieguinha Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Ai Se liga Isso aqui é minha última, gente Após O Eletrizante Não me olhe assim desse jeito Obrigado Engenheiro Rafael Meu parceiro Roger Meu parceiro Juan A todos que vieram curtir O Nunca Lê do Show O Carlinho da Sucata Que passou, passou Não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Muitos amigos Lá do Litrão Obrigado, Rali Tamo junto Tom Mixi E toda a sua produção Por ali pelo camarote Obrigado, Tom Valeu, viu, mana Tamo junto Valeu, Fagner Valeu, Bruno Show Após a vinheta O Eletrizante Eu fui do aluno DJ Jefferson E aí E aí E aí E aí E aí